Aqui é um dos reservatórios de Hidrolândia, para onde vieram alguns peixes. Quando a gente dizia para o pessoal pegarem, para o pessoal pegar e levar para algum reservatório em Hidrolândia, o objetivo era esse, que era o objetivo de levar alguns daqueles peixes da Lagoa do Mocó, devolvendo a vida à Lagoa. E ali está Milas, que foi um dos que pegou estes peixes aqui. Ele está jogando a tarrafa neste momento e tirando alguns peixes deste reservatório em Hidrolândia, para que a gente possa soltar a gorinha na Lagoa do Mocó. Hoje é dia 23 de novembro de 2020, a Lagoa do Mocó já está com muita água, e aqui estamos já com uma boa quantidade de peixes aí, soltando, né? Aliás, pegando para soltar. Eles já estão bem grandes, não é Milas? Estão grandes, não é? Estes aqui já vieram de outro lugar um dia desse aí. Aí eles vão repovoar a Lagoa do Mocó, que nós salvamos há menos de dois meses, salvamos milhares de peixes e pedimos à população de Hidrolândia que levasse alguns para seus reservatórios, e que nos devolvessem para que nós possamos repovoar a nossa histórica Lagoa do Mocó. Vamos levar daqui a pouco estes peixes para lá. Aí Milas jogando a tarrafa e pegando os peixes que foram trazidos da Lagoa do Mocó, há pouco menos de dois meses, quando eles estavam agonizando. Então levamos para a fazendinha, levamos para a vereda, para a fonte grande de Hidrolândia. Muitas pessoas de outros povoados, do Boi, de Quixabeira, também pegaram. Deixa eu ver aqui, Milas. Olha o tamanho, já estão bem grandes. Hein, Milas, aí todos já estão reproduzindo, né? Já, já estão em um bom tamanho. Já estão reproduzindo. Já, é peixe que já tem quase 300 gramas. Pronto. Ok. Então, Milas, promessa cumprida. Promessa é dívida. Promessa é dívida. Se você voltar de volta lá, não se torna a soltar lá. Isso. Quando a Lagoa secar, estaremos lá novamente salvando. Tem consciência de pescar na hora certa. Certo. Como é que você está falando aí, Milas? Que o povo tenha consciência de pescar na hora exata. Deixar os peixes primeiro desovar lá na Lagoa. Para os peixes, pelo menos, render direito. Para poder pescar. É, Milas está dizendo isso, porque das outras vezes... Não deixa, não espera. Das outras vezes, as pessoas pegam os peixes menores do que esse para comerem. É. A verdade é essa, né? Então, eles vão ver esses peixes aqui. E tem gente que pode querer chegar lá. Pegar em antes. E pegar, né? Depois, quando tiver na época certa, é para todo mundo pescar, na verdade. Exatamente. Mas, tem que todo mundo ter a consciência e esperar, pelo menos. Para o peixe desovar lá primeiro. Para não pegar antes da hora. O peixe não dá tempo nem desovar. E a hora que eles desovam mais, é agora que está chovendo, sabe, né? É. Você leva eles para lá, a água limpinha, choveu agora. É a época que eles mais produzem. Vai jogar aí, é? Daí mesmo? Vou jogar daqui, vou jogar ali naquele pontinho. Estou fazendo bastante ali naquela beirada. Milas vai jogar aqui na tarrafa. Para ver se pegam os peixes menores. Olha a tarrafa aí. A tarrafa aqui é a maia grossa. A maia grossa, só vem os maiores, não é? É. Os pequenos que tem dentro. A intenção é essa, é pegar os maiores e ficar os menores. Conseguiu alguma coisa aí? Tem que fazer do mesmo jeito. Pegar os maiores lá. Pronto. Os pequenos que estão lá. Para quando secar a lagoa do Mocó, vão tomar. Tirar do lado. Aqui tem peixe de todo tamanho. Aí, Milas. Aqui já foi peixe. Trazendo os peixes. Já. Peixe de outro salvamento. Pronto. Então, eles vão para... Vai para a lagoa. Para a lagoa do Mocó. Olha a quantidade aí. E reforçar o pedido de Milas aí. Pedir as pessoas para não pescarem. Espera. Deixem os peixes reproduzirem. E depois pescar de anzol. De anzol. De tarrafa, não. De tarrafa. Nós vamos levá-los daqui a pouco para a lagoa do Mocó. Esse peixe aqui, ele não vai ser fácil para ser pego que nem aqueles outros, não. Aqueles lá, ele já fica na beirada. Você vai ver na hora que você soltar ele lá, você vai ver ele despejar lá para o meio da lagoa. Olha os peixes aí. Aquele lá, ele já fica na beirada, já esperando, porque ele é peixe de ração. Esse aqui não é. Eles vão para a lagoa do Mocó. Agorinha. Para repovoar novamente a lagoa. Já tem peixe lá. Alguém já soltou uns lá. Ninha já soltou. E eu e Milas vamos soltar uma quantidade boa. Agorinha. Vamos levar esses lá. Vamos. Hoje é dia 23. De novembro de 2020. Olha, o peixe pulou. O peixe pulou. E aí, o peixe pulou.